Hospitais lotados, cena comum em todo Maranhão. São Luís sofre com a sobrecarga já existente na cidade e que é aumentada com o volume de pessoas vindas do interior do estado. Uma situação antiga que espera uma solução há muito tempo. Acabar com essa história é a meta da nova gestão da Secretaria de Estado da Saúde. Um passo importante foi dado na última terça-feira. Após a votação do orçamento da União, o Congresso Nacional autorizou o repasse de mais de R$ 88 milhões para a saúde no Maranhão. No total, a pasta vai ter à disposição mais de R$ 1 bilhão e R$ 66 milhões. A prioridade do uso da verba é a concretização dos macro-hospitais regionais. Serão unidades em Pinheiro, Santo Inês, Chapadinha, Presidente Dutra, Caxias, Balsas e Imperatriz. Divisão que deve atender toda a população maranhense. A expectativa nossa com esse aumento, nesse incremento do nosso orçamento é no sentido de que nós possamos de fato oxigenar a elaboração de um plano que acelera a inauguração dos hospitais, os chamados hospitais macro-regionais. Aqueles hospitais que foram pensados desde a época do Dr. Jackson Largo no sentido de você desafogar essa pressão de pacientes sobre São Luís. Com o repasse a ser feito, a distribuição per capita do financiamento do Sistema Único de Saúde no Maranhão aumenta. Passa dos atuais R$ 142 para R$ 160 per capita para cada usuário. O secretário ainda precisa resolver um problema vindo da gestão anterior. Dívidas herdadas e unidades hospitalares que o Estado construiu e não tem como manter. Nos preocupou muito foi essa inversão da lógica assistencial. Você tinha uma proposta de inaugurar logo esses hospitais macro-regionais para resolver o problema e a decisão que foi tomada foi o contrário. Foram inaugurar hospitais de pequeno porte espalhados pelo Maranhão todo, hospitais que não são resolutivos, que não dão uma boa resposta. Exatamente porque são pequenos, não tem capacidade de elucidação diagnóstica, não tem capacidade de realização de procedimentos nem de média nem de alta complexidade. O que gera um outro passivo, que é o passivo da obra construída fechada.